Alguns amigos maloqueiros tão comigo E mó picado achado que elas pousar Fica cheiroso, automóvel mais preciso A BMW branca pra acelerar Onde é de drama, mas faço chover sorriso Que festa em festa não pode desanimar Envia isso, tá dizinho, tá florido Tem várias delas pra gente desenrolar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários covos de ciroc Tem vários sabores, só de barrilá se embriagar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários covos de ciroc Tem vários sabores, só de barrilá se embriagar DJ Jorginho na produção de novo Mentira Alguns amigos maloqueiros tão comigo E mó picado achado que elas pousar Fica cheiroso, automóvel mais preciso A BMW branca pra acelerar Onde é de drama, mas faço chover sorriso Que festa em festa não pode desanimar Envia isso, tá dizinho, tá florido Tem várias delas pra gente desenrolar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários covos de ciroc Tem vários sabores, só de barrilá se embriagar Hoje o camarote é todo nosso A noite é uma criança e elas que querem brincar Chamam vários covos de ciroc Tem vários sabores, só de barrilá se embriagar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau